Então é Natal e já já é ano novo e o que todo mundo quer é estar nos trinques para as festas de final de ano. E o importante é não gastar muito, é saber se vestir bem e claro com os looks de acordo aí para as festas. Vamos ver com o povo se as pessoas já prepararam aí, já sabem o que vão vestir nas festas? Bora lá! Você está toda elegante aqui, me diz uma coisa, já preparou o look de Natal? Ainda não. O que você gosta de vestir no Natal? Vestido. Vestido. Você vai passar em casa, na rua? Casa, adivinha, Minas, Araguari. Vai comer um pãozinho de queijo, tem pãozinho de queijo lá no Natal, não é Minas? A mãe faz maravilhoso. Estou vendo aí que está escolhendo roupinha, roupinha de dormir, vai dormir bonitinha no Natal ou de qualquer jeito? Dormir bonitinha em Natal e ano novo também. Ano novo também, você se prepara para vestir uma roupinha bonitinha no Natal? Preparo. O que você gosta de vestir no Natal? Uma roupa mais clara. Clara? Isso. E aí você fica em casa, é para casa dos familiares? Na familiares. É, vai nos trinques, vai nos panos. Vai comprar aqui hoje? Já comprou? Não, já compramos também. Feliz Natal para você e sua família, tá? Obrigada também. Tchau, tchau. Pois é, ela sabe vestir, mas tem gente que não sabe e pensando nisso, nós encontramos aqui uma consultora de imagem. Ela sabe o que deve ser vestido e o que não deve. Olá! Estou vendo que você está ao lado de um look super bonito. Esse look aqui, dá para vestir no Natal, no ano novo? Por que uma pessoa vestiria essa roupa? Conta para a gente. Dá para vestir sim, depende do estilo. Cada pessoa tem um estilo. A gente pode definir esse estilo aqui, a calça pantacurfa com estilo contemporâneo. Esse é o manequim, a gente está fazendo a simulação. Esse manequim aqui, a gente pode definir ele com o biotipo triângulo investido. Quando a gente tem um biotipo triângulo investido, que ele é maior nos ombros e vai descendo, nós usamos, nós chamamos de camuflagem ou harmonização. Dá uma disfarçada. É isso, não, nós não usamos esse termo disfarçada. Ah não, beleza. Como é que eu posso usar então a palavra? Harmonizar. Harmonizar. O esquema, minha amiga, está passando as dobrinhas aí, não é disfarçar, parar, está fora de moda. É harmonizar. Harmonizar. Você se preocupa, assim, em saber qual é a roupa que fica melhor com o seu corpo, com o seu estilo? Com certeza. Olha só, a Jane Pires está aqui, ela é consultora de imagens e visagista e ela bate o olho na pessoa e sabe o que é o melhor para a gente. Você acredita? Hum, que bom. Dá uma dica, senhora Doutor, mais ou menos. Você vai dar uma dica. Vamos não parar numa loja para ela ver para a senhora o que é o melhor para você vestir? Vamos. Só para dar uma olhada, porque o negócio é de olhar, né? E comprar também, quando dá. Quando dá, nós compra, nós olha. Quando dá, nós compra, quando dá, nós volta, né? Volta e compra. A Josi gosta do estilo mais folgadinho, mais fresco, porque faz um calor, né? Calor, estou transpirando. Fortaleza, não acostumou aqui em Goiânia ainda? Aqui está mais quente do que lá. Está mais quente do que lá. Oxi, vem cá. Esse é fresquinho, o que você acha desse vestidinho? Não, ele está gostoso, eu acho que usaria sim. Usaria, né? Usaria. É o estilo dela? Não, é de manga. Então, porque o que nós estamos fazendo aqui? A gente está buscando harmonizar o biotipo da Josi. Como ela tem um pouco de volume aqui, nós precisamos jogar um pouquinho de volume para cá, pelo menos uma blusa com manga, para poder harmonizar. Esse calor com manga, como é que faz? Não, eu gosto assim, não sendo muito longa, longa, muito comprida, só uma guia eu uso. Eu uso. Você experimenta para a gente ver se fica bom? Experimento. Então vai lá, que a gente vai ficar te aguardando aqui, tá bom? E aqui está pronta a dona Josi para receber os familiares aí, tirar o peru do fogo. Esse look para a Josi ficou bacana. Ficou. Ela gosta de conforto, o look é um tecido leve. Como ela tem um pouquinho de volume aqui, nessa parte dos seis, nós trouxemos um pouquinho de volume para os ombros, para harmonizar. E a gente não tirou ela do estilo dela. Ela está como ela gosta e está com uma roupa adequada para o biotipo dela. Gostou das dicas? Gostei. Uma coisa que não está na moda é comprar uma roupa e pagar em 10, 20, 30 parcelas. É desperdício, não precisa disso. Não, não precisa, eu não concordo. Por isso que a mulher, ela precisa se conhecer. Precisa passar por uma consultoria de imagem, precisa conhecer o seu biotipo, precisa saber do seu estilo e aquilo que ela quer expressar. Tá certo, eu vou aproveitar a Jane Pires aqui e eu vou parar aqui em umas lojas, vou comprar umas roupas, que eu não vou fazer feio lá no Natal em Rubiataba, nem na virada de ano lá em São Paulo. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo.